Meu bem Guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No teu copo No teu copo, nesse bar Meu bem Meu lugar É onde você quer que lhe seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseje Arco-íris, anjo lelde Eu quero um corpo Tenho pressa de me ver Mas quando você me amar Me abraço e beijo Bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo pra turma do outro bairro Verem saber que eu te amo Meu bem O mundo inteiro está naquela estrada Ali em frente Beba um refrigerante Coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem Mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida Vida pisa devagar Meu coração Cuidado é frágil Meu coração É como um vidro Como um beijo de novela Meu bem Talvez você possa compreender A minha solidão Meu sonho A minha fúria E essa pressa de viver E esse jeito De deixar sempre de lado A certeza E arriscar tudo de novo Com paixão Não dá caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Talvez amor a jovem Alguma curva no caminho Algum punhal de amor traído Completar o meu destino Totalmente Vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem, meu bem